E olha, a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. Segundo a Anvisa, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para essa faixa etária. As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose após pelo menos oito semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem contrato com a Pfizer para o fornecimento de todas as vacinas aprovadas pela Anvisa e incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. E as vacinas serão disponibilizadas para todo o país, como já ocorre com as demais faixas etárias.